Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. No município de Arambaré, a Defesa Civil acompanha a situação onde cerca de 15 famílias precisaram sair de casa devido ao avanço da Lagoa dos Patos nas localidades do Caramuru e da Sibislândia. No entanto, apenas seis são residentes de Arambaré. As outras famílias são de turistas que têm casas de veraneio e passaram o feriado prolongado na cidade. Os bombeiros de Camacuã monitoram um dique de contenção nos bairros onde há risco de rompimento. Segundo a Defesa Civil do município de Camacuã, as famílias necessitam de materiais de higiene e limpeza que podem ser entregues nas Secretarias de Assistência Social e Saúde do município, além da Prefeitura. Outras duas famílias de São Lourenço do Sul que tiveram de ser deslocadas para casas de familiares devido ao avanço do arroio, voltaram para as residências ainda ontem. Em Amaral Ferrador, os moradores estão praticamente isolados. A RS 354, estrada que liga BR-116 ao município, está intransitável devido à lama e a pontos de alagamento. Em Serro Grande do Sul, famílias das áreas de riscos foram retiradas e levadas para a casa de parentes e as estradas do interior do município estão intransitáveis. O município de Sentinela do Sul, na tarde desta terça-feira, decretou situação de emergência em virtude das chuvas e a queda da ponte sobre o arroio do Passo da Venda, que liga o Potreiro Grande e o município de Serro Grande do Sul à BR-116. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.